Música Motumbashi, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Salve o seu Tatacabeu, para o Exu. Ele vem vindo por detrás da bananeira, ele vem vindo por detrás da bananeira. Salve o seu Tatacabeu, Salve o seu Tatacabeu. Ele vem vindo por detrás da bananeira, ele vem vindo por detrás da bananeira. Salve o seu Tatacabeu, Salve o seu Tatacabeu. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu o marafo com Tatacabeira. Saravá toda a falange dos caveiras. Laruexu. Laruexu.